Acajadô, pumaça, ô, que pé loja Acajadô, pumaça, ô, que pé loja O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé O bicoçou, o bicoçou de Leogun, a coroa o topo se lé Ojamitúqueloia 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 O lojo, o beri, o mamario O lojo, o beri, o mamario